Esse final do ano vai ser do desespero pra passageiros e pra motorista de aplicativo. Você tem uma corrida aqui agora? Dá uma olhadinha aí. Olha o tipo de comentário que o Greg botou. Lá no início, assim, você tem a corrida 99 Pop? Não! Não! Aí não cancela, por favor! Né? Todos cancelaram minha corrida, não lembro como é que tá escrito, tá na minha cara aqui agora. Eu botei só OK. Tô indo, tipo... Uma corrida não era ruim. 3km o total pra fazer 12... 13 com alguma coisa pra mim. Entendeu? Em horário de pico, né? 7 e meia da manhã. Mas por que eu digo que vai ser desesperador? Porque a gente sabe que no final do ano aumenta muito a demanda das chamadas, tá? Tem um cara de moto aqui testando a moto. Vai de um lado, vai pro outro. E como aumenta muito a demanda, é... A gente, motorista, tá acostumado nesse aumento de demanda com um valor melhor. Principalmente no final do ano. Só que as corridas que estão tocando nos horários de pico já são corridas que não valem a pena nem um pouco comparado ao mesmo período de outros anos. Hoje de manhã aqui agora eu fiquei conectado uma hora, mais ou menos, tá? É... A 99 Pop toca muito, muito menos aqui. Tô só em Canoas, tá? Ela toca muito menos. E a Uber toca sem parar incessantemente. Não apareceu um centavo de dinâmica a manhã inteira. Eu já tava olhando enquanto eu tava em casa, né? Manhã inteira, mal de dizer, agora são 8 e 45 da manhã. Mas não apareceu no horário de demanda que seria o comum aparecer. Tá? Nada, nada. A 99 Pop tinha dinâmica sim, 1.7, 1.6, 1.5. Em grande parte dos locais, tá? Só que pra mim, pelo menos, ela não tava tocando. As corridas razoáveis que tocou boa, né? Pegando essa dinâmica, seria pra Porto Alegre. Um horário que eu ia ficar 1h, 1h15, trancado no trânsito. Então não valeria a pena sair. Até nem poderia fazer, né? Mas os passageiros não estão abandonando a Uber pra chamar, por exemplo, a 99 Pop, tá? Porque é o aplicativo que tem mais chances de conseguir carro nesse momento. Entendeu? São poucos. E o engraçado é que essa guria que tava na 99 Pop fez essa chamada que eu aceitei, ela disse que muitos carros cancelaram a corrida dela, né? E ela disse assim, primeiro, quando ela entrou no carro, eu disse assim, ah, que desespero, hein? Ela perguntou assim, sim, ninguém aceitava a minha corrida, e os que aceitavam estavam cancelando a minha corrida. O que que tá acontecendo? Não era uma corrida ruim, tá? Enquanto a mesma corrida, um exemplo, tá? A mesma corrida de distância da corrida dela tava tocando na Uber a 6 reais, a 6 e 50, né? Teve uma corrida que tocou a 6 e 47 com uma parada ainda pra mim, né? 6 e 47 da manhã a corrida tinha 4km com uma parada. 6 e 47 reais, né? 6 reais e 47 com uma parada ainda. Então, tipo assim, cara, como é que vai ser esse final de ano? Passageiro tentando, 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 tentando e motorista, na sua grande maioria, não aceitando de forma alguma. Mas, tem motoristas que aceitam, tá? Tava falando com o Fernando essa semana, meu parceiro aqui. Ele tava me dizendo que ele precisou usar bastante Uber essa semana, porque o carro dele quebrou a embreagem, né? Daí, levou pro mecânico, o Chris que fez lá a embreagem dele, né? Daí teve que fazer os corre que ele tinha que fazer de Uber, né? As coisas que todos nós temos que fazer durante o dia. Ele disse que todos os carros que ele chamou, praticamente todos, eram motoristas com menos de 6 meses. Tinha uma mulher que tinha 8 dias. E aí, ele disse, a minha corrida era horrível. A minha corrida era horrível! Horrível! Tá? E eu chamei, demorou um pouquinho pra aceitar, imagino que passou por ali por 10 motoristas, até assim, chegou a pessoa que aceitou. 8 dias, tava feliz e contente, tudo certo. Trabalhando sem nenhum problema. Então, gente, o que que eu digo pra vocês? Pra quem tem ideia de juntar uma grana no final do ano, pelo que eu tô vendo, tu vai ter que escolher, tá? Juntar a grana, resolver os problemas financeiros e quem sabe gerar um problema pro carro, quebrando teu carro, desgastando muito mais teu carro, tá? Ou uma boa parte dessa grana que tu vai pegar, que seria a tua vantagem no final do ano, tu vai ter que gastar no carro depois. Ou tu vai ter que escolher bem, bem, bem as coisas. Tu vai ficar numa média muito abaixo do que foi e os outros novembros e dezembros. É isso que tá me parecendo, tá? De uma forma bem... bem clara, bem clara. E o que eu digo assim, quando a gente fala... A gente tá falando, a gente tá avisando, a gente tá informando, a gente não chega, né? Um canal como o meu, não chega a 5% dos motoristas. A 5% dos motoristas, tá? Outros canais, né? Que são os Mimisentos, como se fala. Somando todos os canais, todos os canais, Mimisentos, não chega a 20% dos motoristas. Não chega, tá? Pega o pessoal da Positividade. Junta com os Mimisentos. Todo mundo tá no mesmo barco. Um exemplo, vamos supor, se junta os Mimisentos de novo, se junta os Positividade, né? Se junta os contrários, tudo a tudo e todos, que só o negócio é criticar todo mundo. Junta todo mundo, entendeu? Bota todo mundo no mesmo balaio, tá? Com a mesma intenção de fazer o motorista entender o que não deve e o que deve fazer, tá? Não chega a 50% dos motoristas, tá? E aí, então, tu tem 50% que tu não chega, que é quem vai tá fazendo um monte de coisa errada ou não escolhe direito. Começa aí. E depois tem mais uma boa porcentagem dentro dos outros 50% que não tão nem aí, entendeu? Alguns vão querer se aproveitar. Ah, o pessoal tá pensando em fazer. Eu vou fazer umas corridinhas tudo aqui porque eu vou, né? Eu vou ganhar de algum jeito. Ou se tiver uma paralisação, ou se tiver, né? Um dia, um day off aí de aplicativos ou um day off de um aplicativo só que eu já tô começando a pegar um zum 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 no ar, tá? Tem um pessoalzinho falando sobre isso, né? O pessoalzinho, quando eu falo, um número muito, muito pequeno de gente, tá? Falando sobre alguma possível day off de uma maneira que é complicado até falar sobre isso. E eu vou trazer essa informação mais pra frente. Eu só tô catando um pouquinho mais de informação pra falar sobre isso pra vocês, tá? Mas... Realmente acham que pode dar certo? Do fundo do coração. Com essas informações que eu passei pra trás. Vocês acham que pode dar certo? Um abraço. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal e me aposta. Tchau.